Olá, nesse vídeo aqui eu quero trazer uma proposta sobre um workshop de objetos de aprendizagem com uso das metodologias ativas. Meu nome é Alexandre Aparecido Neves e quero fazer uma breve apresentação do meu currículo. Eu sou graduado em engenharia mecatrônica, fiz mestrado na área de ensino de ciências, atualmente estou doutorando na área de aplicação de metodologias ativas para o ensino de engenharia, sou docente do ensino superior com mais de 20 anos de experiência em sala de aula, com sua especialização no uso e aplicação das metodologias ativas de ensino e sou pesquisador na área de manufatura aditiva na confecção de próteses. O uso das metodologias ativas pode ser feito com várias estratégias, entre elas vão destacar a técnica 321, os tickets de entrada e saída, a rotação de estações, os portfólios e murais reflexivos, corrida intelectual gamificada, o just-in-time teaching e o relógio didático. Aqui são alguns exemplos do que podem ser utilizados esses objetos de aprendizagem que eu quero apresentar para vocês. E a partir daqui eu vou mostrar a cada um deles o que foi feito ao longo desses anos. O objeto de estudo do meu mestrado foi justamente o que? O uso dos objetos de aprendizagem na educação. Então, fiz aí uma leitura de vários lugares, de vários locais que eles disponibilizavam alguns objetos de aprendizagem, simuladores e elementos que são importantes para nós em uma aula. Então, aqui tem um que eu acho bastante interessante, porque ele pega desde a educação infantil até o ensino superior. Então, ele tem diversos objetos aqui, só para poder citar como um exemplo, pegar aqui do ensino médio, tem alguns casos aqui que ele traz, né? Biologia, física, filosofia, geografia, história, língua portuguesa, matemática e química. Seu nível de dificuldade aí, da forma de aplicação, né? Então, é uma questão de dar uma olhada com relação a tudo isso daí. Então, tem vários tipos de objetos que já estão prontos aqui. Um exemplo aqui, um exemplo de uma aula de célula. Não é minha praia, mas só para poder observar como ficaria uma aula de uma célula. Ele mostra aí os elementos da célula, né? O que cada um deles aí pode trazer. Então, você pode fazer a seleção aqui dos elementos da célula e poder explicar para os alunos como que funciona. Então, isso daqui seria uma forma interativa e onde o aluno poderia explorar bastante coisas que ficam mais fáceis se você tem um simulador em mãos, né? Então, isso aqui seria um dos casos onde a gente pode trabalhar com esse tipo de simulador que já está disponível na rede. E nesse trabalho do mestrado, eu continuei procurando alguns outros locais que estavam disponíveis, esses objetos. E encontrei aqui um que eu acho fantástico, porque aqui ele tem diversos tipos de simulação, né? Física, química, matemática, biologia. E aqui tem muita simulação. Então, por exemplo, a gente tem casos aqui para trabalhar com química, né? O balanceamento de equações. Então, aqui é um exemplo que você pode trabalhar a parte conceitual, mostrando como fazer o balanceamento das equações, né? De forma, mostrando aí como ficam os elementos quando você faz o balanceamento, né? Até ele conseguir chegar em uma condição onde você consegue mostrar para o aluno, né? O que é esse balanceamento das equações, né? Então, tem casos assim que são extremamente bem didáticos mesmo, né? Até aqui tem um game que vocês podem trabalhar com essa parte, né? Mostrando para os alunos aí como que vai ficar o balanceamento. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui só para a gente poder ilustrar essa diferença aí. Ele faz a verificação e indica se está certo, se está errado aí o balanceamento, né? Então, essa é uma das aplicações que tem aqui nesse repositório. Outro caso aqui é um caso de física, onde você pode trabalhar os ângulos, né? Os ângulos de tiro com relação à parte de lançamento de projétex. Então, você pode deslocar um alvo e nesse alvo você mostrar ali qual é a massa do elemento. Ele já traz algumas condições onde você pode mostrar ali os vetores de aceleração e velocidade. Então, por exemplo, você quer fazer um tiro aqui com 45 graus. Então, eu vou disponibilizar o alvo aqui, que eu já sei que o resultado vai ser esse. E aí ele vai trazer ali os vetores, mostrando qual é a aplicação dos vetores. Você pode modificar aqui também. Então, a ideia é mostrar exatamente isso daí, né? Trigonometria tem aqui um objeto que é bastante interessante também, onde você pode trabalhar as relações trigonométricas do triângulo, mostrando também como que funciona aqui no eixo, né? Em relação às funções trigonométricas. Você pode trabalhar com graus e radianos. Tem uma outra aplicação, assim, que eu acho legal também, que é essa daqui. Que é uma aplicação de seleção natural da área de biologia, né? Não entendo nada de biologia, mas só para poder mostrar uma aplicação quando você tem aí uns elementos, quando você adiciona alguns elementos, o que acontece com relação à seleção natural. Então, isso aqui eu acho, assim, bem bacana também, para poder mostrar para os alunos aí numa aula de biologia. Não conheço nada, mas é uma condição que a gente pode trabalhar bastante, mostrando para eles como é que funciona tudo isso daí, tá? Então, isso aqui seria uma outra condição para poder apresentar para vocês também aí, nesse workshop que eu estou propondo. Um dos elementos mais utilizados para o desenvolvimento dos objetos de aprendizagem nas disciplinas de matemática e física, principalmente, é o GeoGebra, que pode ser utilizado tanto no aplicativo na máquina, né? Instalado na máquina, como também pela sua versão online, que seria essa versão que está aqui. E aí, um exemplo aqui que nós temos é o exemplo da função do primeiro grau, onde você pode movimentar os cursores aqui e ele apresenta uma modificação na função de acordo com os elementos que você está colocando. E, além disso, ele tem outras utilizações, né? Onde você pode trabalhar com as funções trigonométricas, pode trabalhar com as funções de segundo grau, pode trabalhar até com os conceitos de ótica geométrica, que ele também faz uso de alguns elementos gráficos, utilizando imagens, e que você consegue deixar personalizado da maneira que você acha melhor para poder se utilizar dentro de uma aula. Esse aqui é um dos softwares que você pode utilizar como simulador, onde você tem bastante aplicações, bastante elementos, que você consegue diversificar a sua aula da melhor forma possível. No GeoGebra também, você pode utilizar nas aulas de Geografia, naquelas aulas que você trabalha com Cartografia, onde você pode demonstrar a posição dos meridianos, paralelos, fazer verificação de rotas curtas entre dois locais que você determina através do globo. Então, ele também trabalha dentro da parte da Geografia, da disciplina Geografia, onde você pode explorar muita coisa que tem disponível no próprio site deles, que são elementos abertos, que ficam disponíveis para os professores poderem utilizar nas suas aulas. Como eu já havia comentado anteriormente, uma das aplicações que já está pronta no próprio site do GeoGebra é a aplicação em ótica, que é aquele conceito difícil para os alunos poderem entender como funciona um espelho côncavo, para poder determinar a parte da posição, o tamanho da imagem, como ela se comporta dentro do deslocamento ao longo do eixo, o raio de curvatura, o que é o raio de curvatura, como que essa imagem vai ser projetada ali e ela passa de uma imagem virtual para uma imagem real. Então, tudo isso aqui também você consegue fazer utilizando o que já está pronto ali. E se você quiser também desenvolver alguma coisa nesse sentido, você consegue desenvolver também, porque ele permite que você faça essas modificações. Então, esses elementos aqui são elementos que estão abertos, que os professores que já desenvolveram esses aplicativos já deixaram prontos aqui. Apesar que se você quiser desenvolver alguma coisa que seja diferente, você também consegue fazer. Aqui tem outros casos utilizados em física, principalmente na parte de cinemática, a parte introdutória do primeiro ano do ensino médio, onde nós temos aqui vários aplicativos que já foram desenvolvidos por eles para você poder utilizar, como por exemplo, no movimento uniforme, você estabelecer como que vai ser a característica do gráfico através de manipulação dos elementos na tua função horária. Ele mostra a posição e à medida que você vai modificando os elementos aqui, ele também vai mostrando qual é o comportamento que você vai ter na sua função. Então, se você modifica algum caso aqui no gráfico, ele também vai fazer a modificação ali dentro da tua função. Então, observa que aqui a gente tem vários exemplos que já estão prontos para você poder utilizar. Então, até com relação a algumas perguntas que você pode fazer e o aluno pode trabalhar em função do que você está disponibilizando para ele na própria aula, né? E com isso, essa aprendizagem vai se tornar muito mais ativa do que a gente pode imaginar. E uma das coisas assim, mais recentes que tem disponíveis aí na rede resolveu muito problema de muita instituição com relação ao uso de laboratório, né? Então, esse simulador aqui, que é o TinkerCAD, esse simulador aqui também é muito bacana porque você pode trabalhar toda a parte de eletricidade com ele e mostrar antes de fazer alguma aplicação dentro do laboratório. Então, aqui tem um exemplo bem simples, um circuito série para poder fazer acender um LED, né? uma lampadinha. Então, aqui eu tenho um interruptor, uma resistência, uma bateria e aí eu só vou fazer o quê? Vou fazer o início da simulação, vou mexer aqui com o interruptor e vou poder ver o LED acender e também apagar, né? Então, é uma forma aqui também bacana para poder mostrar os conceitos de tensão, de corrente elétrica, de resistência, como fazer medições. Então, esse aqui também é um outro software fantástico que está disponível gratuitamente para a gente poder trabalhar.